de recarga, né? E é claro, pensando na sua comodidade, senhor, pensando no senhor ter mais benefícios e mais vantagens, disponibilizou esse plano com aro-controle pro senhor, onde o senhor irá pagar apenas um valor fixo mensal de R$44,99 mensal, certo? Terá 2,5 GB de internet. Só um minutinho que eu tô cagando, peraí. Peraí, só um minutinho. Oi? Não é que eu tava com a dor de barriga aqui, eu não tô de cagar, eu fui rapidinho no banheiro. Olha, eu deixei o celular aqui, peraí. Hum, pode falar. Senhor Adriano, a Claro hoje tá disponibilizando pro senhor o plano Claro Controle Mais, onde você pagar apenas o valor fixo mensal de R$44,99. R$44,99 no mensal, 2 GB e meio de internet, ligações ilimitadas pra falar com outras operadoras local, ligações ilimitadas de Claro pra Claro, Claro, Fone, Netfone, usando 21. Por peso desaventados pra qualquer operadora do Brasil. E ele já fica disponível em sua linha de hoje, às 72 horas, porém é o primeiro pagamento somente para o mês de maio, ok? Mas essas ligações dá pra gente ligar pra qualquer lugar do mundo, assim? É, sim, ligações ilimitadas pra falar com outras operadoras local, TIM, Vivo, Nextel, Oi, ligação pra qualquer operadora local. Não, mas meus parentes moram tudo no Haiti. Seus parentes moram no Haiti? É, lá no Haiti. Então, senhor, mas aí no caso, aí eu tenho outro plano, ele é R$59,99, certo? Aí ele é 3,5 GB de internet, vai te dar mais internet e vai te dar ligação ilimitada pra falar. Então, o meu celular não pega internet direito, não, que é daquele xiling-ling. Então, mas o plano, ele é com internet, com ligações. Mas, se não quiser usar internet, não precisa, né? Porque o meu é xiling-ling, sabe? Aqueles piratas da China. Então, mas ele tem internet e tem ligações. O senhor vai estar pagando plano pra internet e pra ligações. Hum. É o que eu gosto de ligar. Ele vai te dar lá no exterior, sabe? Então, pra falar com outras operadoras, eu tenho. Ilimitado, R$59,99. 3,5 GB e ligação ilimitada pra qualquer operadora do Brasil. Tinha em vivo, né? Tanto local, quanto pra fora também, a longa distância. Peraí que eu tô com dor de barriga, eu não tenho nada hoje. Peraí, vou dar uma cagada. Peraí. Só um minutinho. Hum. Tá complicado hoje aqui, né? Eu tô sozinho dentro de casa. Eu não comi uma comida meio estranha, tô com dor de barriga retada. Alô, pode falar. Alô? Sim, pode continuar. Oi, Sra. Adriana. Claro, você tá disponibilizando pra você hoje. Tá de novo. Claro, contou ele mais. Continua de onde você parou. Então, senhor. Eu estava informando ao senhor. O plano é um valor fixo mensal. Eu tenho de R$59,99. Que aí você liga pra falar com qualquer operadora. Dá pra me ligar pra fora? Se eu for ligar. Sim, senhor. Tim, vivo, Nexcel, Oi. Tanto local quanto a longa distância. Hum. Mas pra qualquer estado do Brasil. Do Brasil, tá? Fora do Brasil não. É homem nacional. Mas eu não sou. Eu sou. Eu sou. Tietchano. Assim. Tipo assim. O estrangeiro pode usar? Então. Mas é do Brasil, senhor. Fora do Brasil não. Aí fora do Brasil, senhor. Ele teria que contratar um pacote à parte. Hum. E tipo assim. O nordestino. Dá pra ligar pro nordeste? Tipo é morando em São Paulo. Então, senhora. A longa distância. Eu tô não entendo muito bem. Não entendo, senhor. A longa distância não. É somente local. Homem nacional. Você vai ligar ilimitado pra qualquer estado do Brasil. Entendeu? Fora do Brasil já não dá. Local? Não. O de 59. Não. O de 59 é tanto local quanto a longa distância. Hum. É pra qualquer operadora do Brasil. Por exemplo. Você tá. Um exemplo, tá? Você está na Bahia e quer ligar pra Pernambuco. Certo? Aí você pode. É ilimitado. É amigo meu. Lá do mercado. O nome dele é Pernambuco. Então. Então, senhor. Pra qualquer... Mas aí se você tá aí e você falou que gostaria de fazer uma ligação pro Haiti, certo? Hum. Já não tem como. Porque aí é fora do Brasil. Então não tem como. Mas tipo assim. Mas se eles virem de lá pra cá pra me ligar, aí eu posso, né? Sim. Se eles vierem de lá pra cá, o senhor pode. Aí o senhor vai poder fazer ligações pra se comunicar com eles. Se eles vierem de lá pro Pernambuco, pra ficar no Pernambuco, você vai poder ligar ilimitado. Ah, o Pernambuco mora aqui em Taubaté. Ele pode vir, né? Pra outra cidade. Sim, senhor. Você vai poder. Mas entenda. Como eu expliquei pro senhor. É ligação ilimitada pra qualquer operadora, tanto local quanto a longa distância do Brasil. É homem nacional, dentro do seu território. Se você quiser ligar pra outro estado, de outro país, aí já é cobrado a mais, entendeu? Se você quiser ligar pra outro país, já vai ser cobrado a mais. Não, porque às vezes eu gosto de ficar ligando assim pra fora, tá? Mas se eles quiserem vir de lá pra cá, aqui pra quem? Então, mas aí pra fora do Brasil... Pra fora do Brasil não tem como, senhor. Meus irmãos moram no Haiti, né? Aí, se eu quiser falar com eles, pode vir pro Brasil e eu ligar pra eles, né? Então, senhor, mas eles vão vir pro Brasil somente pro senhor efetuar uma ligação pra eles? É, porque a promoção não vale pra outro lugar. Então, senhor, mas igual foi informei pro senhor. É dessa maneira, mas eles não vão vir somente pro Brasil pro senhor efetuar uma ligação pra eles, certo? Não, mas ele gosta de mim pra caramba, sabe? Então, então, mas informei, certo. Se o senhor acha que o plano não dá, que o senhor não vai conseguir fazer ligações pra fora do Brasil, então o senhor não contrate no momento, né? Porque não adianta também o senhor contratar um pacote que ele não vai atender as suas necessidades, não é verdade? É. Então, é o que eu estou informando ao senhor. Não, é o que eu queria mais assim, né? Porque às vezes quer ligar, pá. Então, mas aí pra fora do país já não tem como, tá, senhor? Aí o senhor pode ligar em outra central, ok? Ah, que central dá pra ligar assim? É no 10-5-2. 10-5-2? Isso, porque como eu estou informando ao senhor, esse pacote ele faz chamadas ilimitadas pra qualquer lugar do Brasil. Se você quiser ligar pra fora do país, você já não consegue, entendeu? Mas se eu ir pra lá e eu querer ligar pra cá, funciona? Não, não consegue também da mesma maneira. É porque eu nunca viajei assim, sabe? Já longe. Entendi. Tudo bem, então no momento o senhor não tem interesse? É meio caipira aqui da roça mesmo, a gente não liga muito não. Tudo bem. Então no momento não tem interesse? Ah, até cantinha, né? Então, senhor, eu entendi que o senhor tem. Porém, da maneira que eu te expliquei, certo? Se o senhor estiver aqui, o senhor não quer ligar pro Haiti. Posso ligar pro Pernambuco? Não, pro Pernambuco você vai poder ligar à vontade, senhor. Você não vai poder ligar pra fora do país. Não, mas o Pernambuco é amigo meu que mora aqui em Tabaté. Então, então você... Ele é da Clara, mãe. Qual que é o estado que o senhor está? São Paulo. Qual que é o estado que o senhor está? Mas ele mora aqui mesmo. É que tem coisa que chama na capa, chama na capa. O bicho é que é doido. Esse de 59, 99, você vai poder falar ilimitado pra qualquer lugar do Brasil, senhor. Ah. E pro Baianinha, posso ligar? O amigo meu aqui, o dele é da Vivo. Senhor, é pra qualquer estado do Brasil. Tim, Vivo, Oi, Nexpel. Ah, só no Brasil, né? Sim, perfeitamente. Ah, mas eu não gosto do Brasil, não. O Brasil é muito ruim. Polícia, cara, tudo roubando aí. Tudo bem, senhor. Tudo bem. Então, no momento, não tem interesse no plano no momento. Não, eu tenho, mas se a senhora votar no Bolsonaro, eu compro. Se a senhora vota no Bolsonaro, quem vai votar no Bolsonaro? Não, não, senhor. Ah, então como é que você não quer me ajudar, eu vou ajudar a senhora? Tudo bem, senhor. Tudo bem. Então, em nome da Clara, agradeço o contato. Boa tarde, obrigada. De nada. Vou cagar de novo, porque eu tô com a dor de barriga.